Bom, pessoal, olha nós chegando aqui de novo. Rapaz, parece que a vida do PT não anda muito boa, não. Na verdade, a vida dos petistas, dos aliados do PT. Eu sou o Fagundes, hoje são 21 de junho de 2022. Olha, fica até o finalzinho, a gente lê alguns comentários, pode ser um seu, o seu pode ser um deles. Bom, olha só o título da matéria aqui. Suplice interrompe evento de Lula, faz desabafo e provoca constrangimento. Vocês não acreditam, gente. Fizeram reunião e deixaram o Suplice de fora. Ele não gostou, não. Ficou magoado. Vocês estão querendo tirar eu do jogo? Eu também quero. Fala, deixa também, eu quero brincar também. Deixa, deixa, vai. Não, não deixaram, quer dizer, enfim. Vamos na matéria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção, receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe seu like. E eu peço pra você, se você gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz, seja um patrocinador, tá aqui na descrição, gente. Chave Pix, conta bancária e o nome das pessoas que patrocinam o canal no mês de junho. Obrigado pelo carinho de vocês. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas. E na nossa live, o seu comentário faz toda a diferença, porque aqui você comenta e a gente lê todos os comentários. Uma cena de constrangimento marcou o lançamento do plano de governo de Lula, terça-feira, 21. Quer dizer, já com o plano de governo de Lula, não incluía Suplicy. Em São Paulo, ex-senador e atual vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy interrompeu a apresentação. Ele chegou lá do nada, olha eu aqui, para fazer um desabafo em meio aos colegas de Partido dos Trabalhadores PT. Suplicy reclamou que não foi convidado para o evento de Lula, junto a partidos aliados do PT. Veterano político que completa 81 anos nesta terça-feira, ainda desabafou sobre o suposto desdém do plano de governo na proposta da renda básica de cidadania e de sua autoria, ou seja, a renda básica do Suplicy. E o PT disse que isso aqui é uma bosta, é um lixo. Não vamos chamar o Suplicy porque nós não vamos também falar da renda básica dele. A interrupção aconteceu antes de um mediador do evento, o ex-ministro Aloysio Mercadante, apresentar Lula. Exaltado, o Suplicy chegou a fazer referência ao pré-candidato do PT, ele tem alguma coisa comigo? Tipo, tem alguma coisa comigo? Você não vai com a minha cara não? Não vai com a minha cara não? Bom. Quero entregar ao Aloysio Mercadante a proposta que não foi considerada ainda entre os itens principais a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula, pelo presidente Lula. E está no programa do PT há muitos anos. Todo ano afirmou o Suplicy sem microfone, mas em alto tom de voz. Ele tem alguma coisa comigo? Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem eu soube da reunião? Ontem à noite você não vai na reunião do partido? Não fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alck me instituam a renda básica de cidadania. Ele fala como se o Lula já tivesse ganhado, gente. Enquanto eu estiver vivo ainda. Eu achei bonitinho. Foi que ele colocou aqui como se ele... Que coisa, velho. O programa de governo do PT é um desastre. Eita, meu Deus. Está aí a coisa. Que coisa. Sei não, gente. Sei não. A coisa aqui não anda boa, não, gente. Não anda boa para o PT, não, cara. Você vê, gente. Botaram o Suplicy para fora. Abandonaram o cara. Descartaram. Agora, o Suplicy vai que nem um cachorro e se humilhou. Ai, porque eu quero. O Lula não me chamou. Ninguém me chamou. Deixa eu ir também. Deixa eu ir, vai. Deixa eu ir também. Eu quero. Bota o meu plano aí. Vai, vai. Gente, que... Deixa eu marcar a bagunça aqui. Não, fala sério, gente. Olha a situação do PT, rapaz. Ô, Suplicy, tem um pouco de dignidade, pô. Será que está tão ruim assim, meu filho? Será que está tão... Meu Deus do céu, o cara é descartado. O plano do cara é descartado e o cara ainda vai nessa humilhação toda. Gente do céu, eu vou dizer uma coisa. Só Jesus na cara. Ô, gente, está aí a matéria, né? Fazer o quê? Eu quero também. Hum, Suplicy, né, gente? Ó, botão valeu demais aqui, gente. Você clica aí, escolhe o valor, colabora com o canal. E ainda seu comentário fica em destaque. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando aqui nos bastidores. Castorina Marcelo. E o medo... Ah, ó, gente, já é comentário de hoje, hein? E o... É o medo dos podres deles serem descobertos e mais para eles, quanto menos pior. Quanto melhor, pior. Quanto pior, melhor. É isso aí, concordo contigo. É medo mesmo. Glaze Hoffman anuncia que PT é contra CPI para investigar Petrobras. A pergunta, né, é... Os caras sabem, gente, que abriram aí, ó, uma investigação na Petrobras. Vai mostrar para a sociedade o que realmente está ferrando com o povo brasileiro. Isabel Costa Rizos. Ela colocou... Esse puxadinho do PT é uma piada mesmo. Ela colocou aqui, ó... Representação do PSOL no Conselho de Ético para caçar o Lira é rejeitado. Tá aí. Ah, que marcado o coração, gente. Tá aí. Daqui a pouco a gente volta. Mais informação. Fui. Deixa eu ir também, Lula. Eu quero, Lula. Minhas... Ai, meu pra... Meu pra... De revampática. Fui.